Aos homens, aos homens! Ocorrências policiais, oferecimento Claudinho Carmes, rua Brumenau 181, Veneza 2, Belo Horizonte 341, centro da Ipatinga e Diamantina 208, em frente a Caixa Econômica, 3617-2282, Claudinho Carmes. No seu churrasco, no seu dia a dia, a carne tem que ser gostosa e macia. Açougue do Claudinho. Açougue do Claudinho, Brumenau 181, Veneza 3, 617-2282, Belo Horizonte 341, e Diamantina, em frente a Caixa Econômica, no centro da Ipatinga. Agora vai levar uma saco gata! Na rua Santo Amaro, no bairro Parque Caravelas, em Santana do Paraíso, segundo uma moça de 19 anos e um rapaz, também 19, estavam sentados. Em dado momento, parou a moto com dois ocupantes. O carona desembarcou com um revólver em punho, anunciando roubo. Foram subtraídos os celulares, relógios de pulso e uma aliança. Após o delito, os bandidos fugiram rumo ao bairro Caravelas. A polícia fez o rastreamento, mas os autores não foram encontrados. Janderson Dois Santos, 21 anos, foi preso por dano em Santana do Paraíso. Segundo a ocorrência da PM, por motivos desconhecidos, o mesmo desferiu socos contra uma porta de vidro da agência dos Correios, situada na rua Manuel Martins, 64, e Paba do Paraíso. Ocasionou a quebra de seis vidros. Militares atenderam várias denúncias e foram até a Avenida do Contorno, 760, do Santa Cruz, em Fabriciano. Eles tiraram de circulação Marcos Vinícius Gomes, 32 anos. Os colaboradores da polícia informaram que o suspeito utiliza sempre a vegetação próxima à casa dele para esconder em torpecente. Durante a semana, Marcos foi abordado e encontrado com ele, apenas dinheiro trocado. Os militares passaram a patrulhar com as atenções voltadas. No início da tarde de ontem, a guarnição recebeu nova denúncia e deparou com Marcos saindo de casa. Ao perceber que seria abordado, ele dispensou uma sacola contendo buchas de maconha. Os policiais procederam buscas no interior da casa e localizaram mais quatro buchas da mesma substância. Elas estavam escondidas no buraco do tijolo, além de várias sacolinhas utilizadas para embalar drogas. No momento em que era procedida às buscas, a sala de operações da PM recebeu novas denúncias, informando que tinha mais de torpecente escondido dentro de uma casa em construção, em frente à residência do denunciado. Os militares foram ao local indicado e localizaram uma sacola contendo uma balança digital e diversos pinos vazios, que são utilizados para embalar cocaína. O autor recebeu voz de prisão e foi encaminhado com os materiais apreendidos à delegacia de plantão. Durante a operação policial desencadeada no bairro Alegre, em Timóteo, militares receberam informações que estaria acontecendo tráfico de drogas na Rua 1 e que tais traficantes seriam um grupo de quatro pessoas, sendo uma mulher conhecida como Lorraine Eliane, 18 anos, a qual estava acompanhada de seu namorado, adolescente, de 17 anos. Ambos conhecidos no meio policial por envolvimento em diversos delitos. O terceiro indivíduo seria Vaniel Dornelas do Carmo Júnior, 22 anos, e o quarto indivíduo, também menor de 17 anos. De imediato, os militares deslocaram para o endereço, se aproximaram do número 101, avistaram os denunciados. O infrator namorado de Norraine tentou sair do flagrante, arremessando algo dentro de uma garagem. Vaniel Dornelas levantou, foi até o muro e jogou por trás dele algum objeto. Os dois foram abordados. O primeiro pacote dispensado continha sacolinhas para embalar drogas. No chão, ao lado, onde Lorraine se encontrava, apreendidas duas lâminas para cortar droga e embalagens, além de uma pedra de craque pronta para revenda. Vaniel Dornelas dispensou uma bucha de maconha. Os denunciantes disseram ainda que os quatro detidos revezavam entre si até um orelhão telefônico nas proximidades, e no local poderia ter mais entorpecentes escondidos. Lorraine Eliane se mostrou bastante nervosa, recebeu voz de prisão. No tal orelhão, os policiais encontraram uma sacola contendo 23 buchas de maconha. Os envolvidos foram presos pelos crimes de tráfico de drogas, formação de quadrilha e corrupção de menores. Os policiais foram encaminhados até a delegacia com os materiais apreendidos. A polícia militar foi acionada em uma agência dos Correios da Celí José de Sales, no bairro Betânia e Patinga. De acordo com denunciantes, duas mulheres com as idades de 21 e 23 anos foram vistas postando uma caixa de papelão em seu interior, encomenda de potes de achocolatado Todd contendo tabletes de pasta à base de cocaína. Os militares foram ao local e conseguiram abordar as suspeitas. Fizeram contato com os funcionários dos Correios. Em seguida, as equipes da Roca compareceram. Três cães farejadores indicaram a presença de droga no interior da encomenda, que foi aberta. Dois tabletes de pasta à base de cocaína pesando cerca de 500 gramas, apreendidos juntos ao alimento. As mulheres foram conduzidas até a delegacia e a polícia não informou o destino da droga. Em Patinga, foi morto ontem à noite o Douglas Matheus dos Santos, góis de 18 anos, vulgo DG. Populares acionaram a PM por volta de 21 e 20, perto do campo de futebol, na rua C305, no Esperança, onde a vítima se encontrava caída ao solo e cercada por curiosos. Foi acionada a equipe do SAMU, que constatou o óbito. Douglas Matheus completou maior idade no mês de novembro do ano passado e era conhecido no meio policial pelo cometimento de vários crimes. O Sargento Ramon, para nos passar detalhes desta ocorrência, Sargento Ramon. O cidadão é conhecido no meio policial, inclusive em fatos recentes aqui na região do Barra Esperança, aqui de Patinga, nós já havíamos procurado ele por autoria de outros crimes. Uma vida pregressa conturbada. Sim, sim. O cidadão vem figurando na autoria de crimes há bastante tempo. Nos últimos dias, em especial, tem sido muito ativo nessa vida criminosa. Foi alvo de várias intervenções e operações da nossa parte. Informações agora chegaram que ele saiu daqui da cidade, estava em uma cidade próxima. Por esse motivo não foi localizado, né? Mas o certo é que a única informação que nós temos, que ele estava na casa dos pais, né? Aqui próximo, bem próximo ao local do evento, e teria sido chamado por um ou dois colegas para sair de casa. Pessoas conhecidas dele, né? Ninguém diferente. Ele saiu com essas duas pessoas e aí o fato aconteceu aqui a poucos metros da residência dele, já na região do campo de futebol. Nesse momento, todas as guarnições da Companhia 138, juntamente com o coordenador do policiamento e as guarnições tático-móvel, estão lançadas aqui na região, colhendo dados, para a gente poder fechar essa situação, se possível até mesmo prender o autor desse delito, ou até embasar a polícia civil para fazer uma investigação mais aprofundada sobre os fatos. As informações vindas da comunidade aqui são muito importantes para a gente, afinal de contas, eles que convivem aqui no meio, algumas pessoas presenciaram, com certeza, então isso tudo vem ajudar a elucidar o fato aqui. Então as informações são importantes. O que a gente tenta ressaltar é que a prisão do cidadão infrator, a retirada dele aqui do bairro, ou a retirada dessa arma de fogo da rua, essa traz segurança para a comunidade que reside aqui. A gente quer fazer o nosso trabalho, a gente quer afetar a prisão do infrator, mas o simples fato dele não estar aqui, dessa arma não estar mais na circulação, isso traz mais segurança para a sociedade daqui. Então essa informação é importante para aumentar a sensação de segurança dessa comunidade que vive aqui, que a gente sabe que é composta em sua grande maioria de cidadãos de bem. Mas infelizmente, esses cidadãos infratores, eles estão semeados aqui no meio, que vem trazendo essa intranquilidade. Os familiares informaram aos policiais que DG recebeu um telefonema de um rapaz conhecido como Boi, morador da Rua 5, no Esperança. Conversaram algo relacionado a drogas e ele saiu de casa acompanhado de pessoas. Instantes depois, foram informados que Douglas havia sido atingido por disparos de arma de fogo. A guarnição policial recebeu informações anônimas informando os nomes dos suspeitos que chamaram a vítima em sua residência. Jefferson Melo Ribeiro, 18 anos, Andreíson Teodoro Fernandes, 26 anos, um menor de 17, e Carlos Henrique de Lima, 23. Informaram ainda que o autor dos tiros seria o Carlos Henrique Vugo Vicente. Era desafeto da vítima e tiveram um desentendimento recente na cidade de Valadares, ocasião em que chegaram a se atacar até com facas. Diversas equipes policiais saíram em rastreamento à procura dos suspeitos, contudo, nenhum deles foi encontrado câmeras de segurança existentes das proximidades podem ajudar na elucidação do crime. O perito Luiz compareceu realizando os trabalhos de praxe e determinou a remoção do corpo ao Instituto Médico Legal da Ipatinga. Repórter Adair Alves. Aos homens, aos homens, aos homens. Ocorrências policiais. Oferecimento Claudinho Carnes. Rua Blumenau 181, Veneza 2. Belo Horizonte 341, centro da Ipatinga e Diamantina 208, em frente à Caixa Econômica. 3617-2282, Claudinho Carnes. No seu churrasco, no seu dia a dia, a carne tem que ser gostosa e macia. Açougue do Claudinho. Higiene, qualidade, nota mil. Carnes dos melhores frigoríficos do Brasil. Carne, bovina, açougueira, aves e carneiro. Atendemos bem, pra atender o ano inteiro. Açougue do Claudinho, Blumenau 181, Veneza 3. 617-2282, Belo Horizonte 341, e Diamantina, em frente à Caixa Econômica, no centro da Ipatinga. Agora vai levar uma sacugada! Açougue do Claudinho. 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto